Fala galera do Cifra Club, beleza? Meu nome é Felipe Dias, eu sou responsável pela qualidade e treinamento dos produtos NIG Music no estado de Minas Gerais. Antes de começar, eu queria falar sobre o equipamento que eu estou usando. Eu uso cordas NIG 010, correias basso, cabos Sparflex e amplificadores Meteoro. Na música Last Time, eu utilizo os pedais Extreme Distortion, Phaser e Flanger e Delay Tap Tempo. Então vamos lá, hoje eu vou dar algumas dicas e exercícios sobre tapping para vocês. Tapping é uma técnica utilizada principalmente na guitarra, mas também em outros instrumentos, como baixo e violão. É uma variação do ligado que utiliza a mão direita sobre as notas na escala do instrumento, ligando-as, adquirindo assim um efeito de grande velocidade. O guitarrista Ed Van Halen foi o grande responsável por popularizar essa técnica. Vamos aos exemplos que vão estar na divisão rítmica de cestina. Praticando três notas por corda na escala pentatônica menor 7. Quatro notas por corda na escala pentatônica menor 7. Três notas por corda, ascendente e descendente, na horizontal, utilizando a escala maior. Música Neste último exemplo, vou tocar um pequeno tema, mostrando algumas variedades e combinações de intervalos de notas e padrões que você pode fazer movimentando a mão direita e esquerda. Basta usar a criatividade nos seus estudos. Uma dica importante é sempre treinar os exercícios aumentando a velocidade aos poucos, sem deixar sujar o som e com todas as notas bem executadas. Quando se executar com distorção, tomar cuidado com as cordas soltas, abafando com a mão direita as cordas de cima e com a mão esquerda as cordas de baixo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.